Olá, amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Nissan Kicks, veículo com motorização 1.6 na versão SL no 2017 e está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um SUV com acabamento refinado, repleto de tecnologia e um bom desempenho, o Kicks é uma ótima opção, ele traz de série faróis com refletores duplos, faróis de neblina, um veículo em excelente estado de conservação, um veículo de único dono, traz rodas de liga leve aro 17 com perfil do pneu 205-55, seus pneus estão em excelente estado. Conta também com indicadores de seta no retrovisor. Seu revestimento interno é feito em couro. O Kicks traz vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura, controle eletrônico de estabilidade, abertura interna de porta... abertura interna de tampa de combustível. Veículo com um pouco mais de 47 mil quilômetros rodados, traz uma central de entretenimento original Nissan, com conexão Bluetooth, navegação GPS e um ódio MP3 de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembassadores, um ar-condicionado digital, câmbio automático, porta-copos, tomada 12 volts, cintos de segurança com regulagem de altura, o Kicks ainda traz, airbags frontais e laterais, um volante multifuncional revestido em couro com os comandos de mídia, comandos da função Bluetooth para atender e desligar chamadas, tudo isso aliado a uma assistência de direção elétrica, um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira, temos encosto de cabeça para três ocupantes, junto com o centro de três pontos, o banco traseiro do Kicks é um banco bipartido, irrebatível e também conta com sistema Isofix para facilitar a fuscação de cadeirinha, além de um amplo espaço interno. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês se encontram no nosso site, que é o classificarros.com, o Kicks ainda conta com sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, um excelente espaço de porta-malas com iluminação. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agindo de uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665, e essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.